Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nenhum Sabinara novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. E esse vídeo é um vídeo que muita gente queria que eu fizesse. Ontem à noite eu fiz live e ontem à noite eu fiquei frustrado porque eu queria ter vencido e não venci. E aí, o que aconteceu? Derrota. Só que ao longo do dia a gente foi pensando, foi estudando. E é isso pessoal, um dia após o outro a gente aprende com os nossos erros. E agora eu estou derrotado aqui justamente porque eu estava vencendo ela. Então eu parei de vencer a Ravatrix para poder mostrar para vocês e eu vou implementar. Então é o seguinte, já vamos direto aqui para a Ravatrix e depois eu vou mostrar o time como ele está. Então belezinha? Bora lá implementar novamente. Essa é a minha formação, eu coloquei eles nessa disposição. Eu estou utilizando aqui o Horus, estou utilizando o Viajante, que é o Neno. Eu estou utilizando a Rixandra, eu estou utilizando a Irina e eu estou utilizando a Ena. Então são todos os heróis aqui free to play. O Horus você ganha, a Rixandra você recebe também. O Horus vem no terceiro dia, é épico. A Rixandra vem logo no começo, é rara. A Irina e a Rixandra, a Irina e a Ena, eu recomendo que você pegue pelo menos uma delas no baú do passe de batalha, no décimo dia. E o aventureiro está contigo. Agora, o que é importante pessoal? Eu comi uma receitinha aqui de mais 25 de resistência. E depois eu vou explicar como que faz essa receita nesse vídeo também, tá? E, obviamente, eu buildei os meus heróis todos para isso e eu também vou explicar como eu fiz no final. Então, para me aproveitar esse buff, né? Porque eu já estava vencendo ela, tá? Então, essa aqui é a Ravatrix do quinto andar, nível 53. Então, eu já estava vencendo ela e eu ainda tenho quatro minutos do primeiro bolo, né? Que é esse aqui, tá? É que não tem mais aqui. Eu tinha só um, tá? É um bolo que você faz com três potinhos de leite de yak, tá? Então, é só pegar aqueles latões de leite de yak e você faz esse bolo de queijo. Chama bolo de queijo e ele vai te dar 25 de resistência, belezinha? Então, tá aqui, ó, tô com a resistência, tem quatro minutos, vamos pra porrada logo, senão eu perco esse buff, tá? Então, automático, totalmente no automático, tá? Eu vou parar de falar para que vocês possam ver a batalha, tá? A batalha tá no X2 aqui, tá? Tá totalmente no alto, tá, pessoal? Eu não sei se eu estava ganhando, né? Não sei se eu vou conseguir continuar ganhando aqui. Mas dá uma olhada, olha o tanto de resistência que aparece, tá? É porque eu setei os meus heróis todos com set de resistência, com o máximo de resistência que eu tinha farmado de equipamentos, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como eles estão buildados, tá bom? Então, vamos deixar aqui, eu vou deixar a música tocando e vai estar acelerado o vídeo e aí você vai ver como que vai ser esse resultado daqui a pouco, belezinha? Segura aí! O vídeo não vai ser esse resultado daqui a pouco, belezinha? O vídeo não vai demorar tanto, não? Mas aí, eu estava pensando até em acelerar o vídeo, mas eu vou soltar logo esse vídeo e aí, até para vocês poderem ver como que foi, olha. Olha como que está safe, cara. Olha o tanto de resistência que eu tenho, olha. Olha como que os meus heróis resistem, tá? Resistem aos poisons que eu vou tomando, olha. E eu acho, cara, pessoal, que com esse time aqui eu consigo passar o Uzi lá, a Gosma. Mas eu não passei no primeiro dia, eu já tentei com esse time, não deu certo, tá? Ele está muito forte, então no primeiro dia eu não consegui passar com ele, tá? E para a cara também não está funcionando, tá? Esse time para a cara também não está funcionando. Eu tenho que verificar se está faltando dano, o que que é. Mas porque na realidade na cara eu tenho que usar, eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar o Horus, que é tanque, tem que trocar a Rexandra, que é... Healer, tá? E eu tenho que trocar também, não, eu vou de gelo mesmo, é porque eu tinha ido de fogo, se eu não me engano. Olha lá, pessoal, vocês viram aí? Passei aqui, tá? Passei pela Havatrix, né? Então vocês viram, belezinha? Vamos pegar aqui só e aí eu vou mostrar para vocês como está a minha formação. Então, vou chegar aqui na fase seguinte, belezinha, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos meus heróis. Deixa eu só concluir aqui essa fase, pessoal. Era uma fase que eu tinha que fazer mesmo, demanda semanal, tá? Então consegui aqui, vou pegar mais uns recursos, maravilha, belezinha? Vamos dar uma olhada nos meus heróis agora? Então vamos lá, tá? E aí é o seguinte, o meu herói, o Nino Neno, né? Ele está equipado com esse set aqui, ó, um set de ataque, tá? E aí eu já vou dar uma dica para vocês, pessoal, até para que você possa agilizar o seu processo, tá? Quando você vai setar um equipamento para o teu herói, você pode clicar no equipamento, trocar, escolher, ou você pode vir aqui, ó, e clicar em plano, tá? Nesse plano vai aparecer algumas configurações pré-estabelecidas que você pode buildar, você pode criar, tá? Aí você vem aqui, se você quiser criar uma nova, você vai clicar aqui no novo, você coloca o equipamento, aí você manda guardar, tá? E aí você pode criar uma nova, um novo setup, tá? Se eu quiser criar uma nova, eu venho aqui em criar, aí ele vai aparecer para mim, e aí eu posso montar ele novo do jeito que eu quiser. Nesse caso, como ele já está buildado, eu tenho o Neno Attack, tá? Essa build Neno Attack, ela vai ter essa composição, tá? A build Neno Resistência, você vê que ela tem mais ataque, ó, e a resistência é zero. Então, o Neno Attack, eu não coloco nada de resistência nele, e eu meto muito mais ataque. Ele perde vida, tá? Ele perde, ele vai ganhar um pouquinho, ele ganha ataque, ganha taxa crítica e dano crítico. Então, essa é a minha build para usar o Neno como atacante. Agora, o Neno Resistente Res, ele tem mais vida, tá? Ele tem mais 88 de resistência, tá? Então, eu peguei o máximo de equipamento que eu tinha e coloquei, ele está com 88 de resistência, beleza? O Oros, eu estou com a mesma build, só com a build de resistência, tá? Então, eu venho aqui, ó, no plano, e aí eu tenho o Oros Resistência. O Oros Resistência só tem 50 de resistência. É pouco, poderia ter um pouco mais, com certeza, mas é o melhor que eu pude, ó. O Oros Normal, o Oros Def, ele tem menos 38 de resistência, mas ele tem mais defesa, tá? Então, eu não tenho tantos equipamentos assim ainda desse modelo, tá? Aí, por exemplo, aqui nós temos a RecHP, tá? A RecHP, a RecSandra, ela tem um set voltado mais para a vida, tá? E lógico que aqui ela está comparando com o set que está no Oros, e aí não é legal a comparação. Aí, eu tenho aqui a ENA, tá? E essa ENA, ela está setada como ENA Res, tá? Eu criei o plano ENA Res, então ela tem 86 de resistência, tá? Então, é importante você colocar sempre isso em mente, tá? Então, ó, todo o meu time aqui está buildado com resistência, ó. Vou deixar visualizado aqui para você ver, ó. O Neno, ele está com 20.000 de HP, 686 de defesa, 1.028 de ataque, inspiração 13, mas o importante, 88 de resistência, é isso que você tem que buscar, tá? Acima de 80. Aí, o Oros está com 50 de resistência, tem esse HP, essa defesa, pá, pá, pá. A ENA está com 86 de resistência, 17k de HP, esse é o ataque, essa defesa, taxa. A ENA está com 81 de resistência, tá? As duas, eu estou usando o peitoral, tá? O peitoral é de ataque, é de resistência, ó. Os dois, tanto a ENA quanto a ENA, eles estão usando peitoral, pessoal, de resistência, é onde você ganha muita resistência no peitoral, tá? Você já ganha 50 aqui. E a minha Rexandra, ela tem só 44 de resistência, porque eu não tenho nenhum peitoral de resistência, tá? Eu tenho, ó, peitoral de ataque, peitoral de HP, peitoral de ataque e peitoral de ataque. Tá? Você vê que eu estou usando o peitoral de ataque no... 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 no Oros, porque eu não tenho nenhum peitoral de resistência. Mas eu poderia, de repente, até para melhorar ele, eu poderia pegar um outro peitoral de resistência do conjunto de ataque e colocar nele. Daria para fazer? Daria, mas eu quero setar ele mais ou menos assim. Dá para deixar ele com mais resistência? Dá. Como? Então vamos lá, vamos tentar colocar o Oros com mais resistência até para vocês entenderem. Eu clico aqui, aí eu vou focar em um máximo de resistência. Eu venho aqui, tá? E aí eu vou... É... eu vou... olha só. Eu vou procurar aqui resistência, tá? E aí eu venho... eu vejo que eu tenho dois capacetes que tem ataque. Por que que eu vou colocar ataque, pessoal? Porque eu tenho que colocar um peitoral de resistência, tá? Então, pelo menos... vou começar pelo peitoral. Verdade. Estou fazendo besteira. Venho aqui no peitoral, procuro o peitoral de resistência. Aí eu tiro a resistência aqui de baixo. Pronto. Eu tenho dois peitorals que tem resistência. Esse aqui tem mais 38, vai dar mais 38 de resistência. Esse aqui vai dar mais 38. Só que esse aqui vai igualar a defesa e igualar a precisão. Esse aqui me dá mais precisão. Esse aqui eu não vou perder defesa. Então, eu vou ocupar esse aqui pra ele. E aí eu vou procurar alguma coisa, um outro que vai combar aqui, que vai me dar resistência. Ó, agora ele bateu 88 de resistência. Então, de repente, já dá. Eu perco o combo de ataque, que pra ele não faz tanto sentido, tá? O Horus não precisa de ataque. Então, eu vou usar só esse peitoral de resistência. O que que eu faço? Eu venho aqui, clico nele, vou no plano e aí eu procuro Horus Res. Horus Res, e aí o que que eu faço? Eu mando reescrever. Aí eu vou subscrever esse equipamento aqui em cima desse que tá usando. A reescrever, aí pronto, pronto. Aí ele vai ficar agora. O Horus Res tem essa configuração com 88 de resistência. Mudei um pouquinho e coloquei a resistência nele. E a Rexandra, eu poderia fazer a mesma coisa, tá? Então, eu venho aqui, tá? Só que a Rexandra, eu vou pegar além do peitoral de resistência. Deixa eu ver aqui um peitoral de resistência. Vou colocar esse aqui nela, tá? Que é o único que eu tenho. Aí eu poderia procurar alguma coisa que me desse aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu não tenho tanta vantagem assim, tá? Nesse capacete. E o ataque pra ela acaba sendo tão bom quanto. Então, eu não vou perder tanto aqui. É só procurar algum capacete, tá? Porque como eu já perdi o HP pra ela mesmo, né? Mas eu ganhei resistência. Eu vou procurar alguma coisa que me dá muito HP percentual. Ou que me dá resistência, mas me dá resistência e HP. Ou inspiração também, que pra ela é muito importante. HP e inspiração. Esse aqui tá bom, ó. Esse tem resistência, tem inspiração e tendo no crítico. Pra ela, inspiração é melhor. Então, eu vou usar esse capacete aqui. Porque eu não perco tanto HP. Eu vou ganhar mais resistência. Ela foi pra 79. Se bem que ela vai perder 4 de resistência aqui. É, ela vai perder 4 de resistência. Mas só pra mim pegar o combo, tá? De mais ataque pra ela, que é importante. Então, eu vou equipar esse aqui. Pronto. Aí, eu tô combando agora. E eu aumentei pra ela a resistência de 76. Então, aí, você viu? E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, volto aqui, pessoal. Vamos subscrever, né? Então, eu venho aqui no plano. Vou procurar aqui... É... REC RES, tá? E aí, eu vou reescrever. E aí, eu subscrevi aquele equipamento que eu tinha nela. Dessa forma. Então, tá aí, pessoal. Vídeozinho bem rápido. Mostrando pra vocês como eu passei pela... 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 Ravatrix, tá? Com o time free to play. E focado só no queijo. E aí, pessoal. O que que você faz? Pra você fazer o queijo, tá? Eu vou trazer vídeo de receita, tá, pessoal? Acho que sábado eu gravo vídeo de todas as receitas do jogo, tá? Eu tô me preparando. Eu tô buscando o máximo de itens que eu possa ter pra poder trazer as receitas. Pelo menos as receitas que tem agora, disponíveis, né? Então, aqui, ó. Pra você fazer esse queijo, você precisa, ó. Esse aqui, ó. É esse queijo. É um queijo... Você vê que é um queijo raro, ó. Ele vai me dar mais 25 de resistência, pessoal. Mais 25 é muita resistência. O que que você faz? Você precisa de três porções de leite de yak. Então, compre muita porção de leite de yak, pra você poder ter isso aqui. Aí, eu mando cozinhar, tá? Cozinhou. Se você tiver mais inteligência, e ele rodar mais que 11 pontos, você faz uma receita dupla. Por isso que a inteligência é importante pra você também. Pra você cozinhar, e aí você conseguir um resultado melhor. Porque aí, quando você roda mais que 11 no queijo, no bolo de queijo, você consegue duas receitas ao invés de uma. Então, usando esse bolo de queijo, e setando o seu time de resistência, você consegue passar na Ravatrix, molezinha, tá, pessoal? Então, passei aqui, pra mostrar pra vocês. E é isso, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificação pra ser informado sobre os novos vídeos, tá? Deixa o like pra gente, tá? Compartilha esse vídeo com seus colegas que estão jogando, e chama a galera pra jogar com a gente, beleza? Muito, muito obrigado. Fica com Deus, tamo junto. Valeu, fui, tchau, tchau! E aí